Oi gente, vou mostrar para vocês como foi o meu Réveillon em Dubai. Esse vídeo aí eu chegando no salão, estava no táxi, fui ajeitar o meu cabelo, cortar, eu já tinha cortado, então fui fazer umas highlights e cortar ele. Essa aí é a vista linda do salão, olha como é alta gente. Não tem jeito, já moro aqui há sete anos, mas sempre me surpreendo com a vista daqui. Lindo, né? Os prédios maravilhosos. Aí estou mudando a cor do meu cabelo, estou preocupada se eu vou gostar, pintei minhas unhas, não gostei, quebrei uma. E aí já é no táxi, indo para a festa de Réveillon na casa dos meus amigos. Eu amei esse vestido, depois eu conto para vocês onde eu comprei. Comprei online. E aí é os fogos do Burj Khalifa. E a gente desejando para todo mundo, feliz ano novo. Estávamos todos felizes. E as mulheres árabes com esse grito de guerra lindo delas, eu adoro. Sempre tento, mas claro que eu tinha que dar o grito de guerra cearense, né? Então, gente, eu amei meu Réveillon na casa dos meus amigos e um feliz 2024 para vocês.